Oi tudo bem vamos pintar essa bela paisagem bem simples e fácil de pintar eu vou usar esses pincéis e essas cores e essas tintas eu vou deixar mais informação na descrição eu faço um traço a linha do horizonte e começo a pintar com essa trincha macia um e meio da condor e essa cor azul claro e agora eu coloco o branco e vou fazendo essa mistura na tela E com o mesmo pincel eu faço algumas nuvens eu ponho um pouquinho de branco em cima e esfumo embaixo Ainda com a mesma trincha eu vou fazer alguns matos com esse verde esse verde que eu estou usando é o verde Pinheiro faça uma mistura de verde um pouco de amarelo um pouco de branco para deixar essa parte aí mais clara Mais embaixo verde escuro novamente se você não tiver esse mesmo verde você pode usar um verde parecido Agora eu estou clareando um pouco mais com o verde mais claro Isso aí é o verde folha Um pouquinho mais de branco aqui em cima Agora com esse pincel de ceda natural número 24 e com a cor marrom eu vou dar batidinhas em alguns cantos dos matos Com o mesmo pincel agora limpo eu vou Continuando aqui dando batidinhas com esse verde claro para também dar mais um efeito nos matos E aí E aí E aí E com o amarelo limão também. Com o pincel número 14 chanfrado macio, eu vou fazer agora uma árvore. Eu começo pelo tronco e com o preto. E com esse pincel número 4, também macio, redondo, eu vou fazer uns galhos mais finos. Se você está começando, você pode fazer devagarzinho mesmo. Está rápido porque o vídeo também está acelerado, para não passar muito tempo. Essa árvore que eu estou fazendo, eu empiei amarelo. E vamos fazer as flores com esse pincel de seda natural número 8. Está certo? E eu vou começar fazendo uma mistura com o amarelo ouro e um pouquinho de sépia. Agora com batidinhas, eu começo a fazer as flores. Você vai fazer em alguns cantos, na parte mais baixa dos galhos. Essas flores mais escuras vão ficar embaixo das flores mais claras. É como se elas estivessem na sombra. E eu vou fazer as flores mais claras. Agora eu lavo o pincel e venho agora só com o amarelo ouro. Com batidinhas novamente, eu vou fazendo flores mais claras. Sempre procurando deixar o formato mais ou menos. Atação das flores do ipê. agora no canto esquerdo aqui embaixo no vídeo eu fiz uma mistura de amarelo-limão com um pouquinho de branco e vou clarear mais essas flores observe que dando batidinhas de leve e mais na parte que fica mais em cima das flores não precisa ser muito observe aí não precisa ser muito é mais clareando um pouco é assim em alguns pontos e com esse pincel fino número 4 macio eu começo a clarear mais o tronco e o começo dos galhos com a cor marrom em seguida eu ponho também um pouco de ocre procurando clarear mais em um lado no caso aí é o lado esquerdo deixando o outro lado mais escuro e agora com o pincel número 8 de seda natural novamente eu vou fazer umas flores no chão começo com o amarelo-ouro em seguida eu clarei um pouco mais com aquela mistura que eu fiz de amarelo-limão com o branco agora eu vou fazer um casal embaixo da árvore eu começo com o pincel macio redondo número 4 e com a cor marrom então eu começo a fazer duas pessoas estou usando o pincel número 4 mas eu acho que um pincel mais fino ainda fica melhor estou apoiando o dedo mindinho na tela porque essa parte aí já está seca um pouquinho de azul claro aqui para fazer a bermota e a blusa da mulher e a blusa da mulher e aí e aí vou clarear um pouquinho o lado esquerdo na pele na pele deles com o ocre faço um pouquinho de flores caindo da árvore com o amarelo-ouro e o amarelo-limão e assim eu termino o meu quadro então pessoal espero que tenham gostado não esqueçam de deixar o seu like é você também pode se inscrever caso você não seja inscrito ainda compartilha grande abraço e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí